E aí gente, tudo bem, beleza? Então hoje estamos aqui no vídeo e estamos prevenciando E galera, estamos aqui em um vídeo muito legal, onde que a gente vai ver o que é um Blaze e um Iron Golem gigante Iron Golem não, desculpa, um Iron Golem gigante contra um Blaze gigante Não, não, não Mas enfim galera, vamos lá para o vídeo, vai ser muito legal Mas antes de começar o vídeo galera, sério, eu peço o apoio de vocês, tá meus negócios de tirar o chapéu Que vocês sim, vocês apoiam demais aqui os vídeos, mano, eu adoro isso, adoro muito o apoio de vocês Amo, amo demais, de paixão, de coelhão, não sei porque eu falei coelhão, mas enfim Muito obrigado pelo feedback de vocês e também, desculpa pela essa moto passando aqui E também se inscreve aqui no canal para receber todos os meus vídeos A gente está com 1.083.000 inscritos, mano, eu quero chegar a 2.000.000, quer dizer, 1.100.000 inscritos Ainda no final desse mês, ok galera, se a gente conseguir, mano, eu vou ficar muito feliz a vocês E também me segue lá no Instagram e no Twitter que está aí na descrição do vídeo Lá no Twitter eu converso com vocês, respondo vocês E no Instagram vocês podem ver o que vai rolar nesse final de semana Aqui comigo e com a minha namorada que a gente vai viajar Eu vou tirar férias aqui do YouTube Porque faz 7 anos que eu trabalho, digamos assim, quer dizer, trabalhar no YouTube eu trabalho há 3 anos Mas que eu estou no YouTube sem tirar férias vai fazer 7 anos que eu não tiro férias do YouTube Para vocês terem ideia, saca? Férias de tipo 2, 3 dias Que eu sempre coloquei vídeo no canal Mas enfim galera, claro que há algumas exceções que eu não consegui pôr vídeo porque eu estava doente Ou aconteceu alguma coisa, né? Mas enfim galera, vamos agora para o vídeo, vai ser muito legal Mas antes a gente vai fazer alguns testes, né? Por exemplo Eu nunca spawnei, eu acho, o Blaze Eu não me lembro de ter spawnado esse bicho Olha aí, ele é... Ah, ele é normal Ele é muito normal Olha aí, ele leva dano, ele morre Nossa, véi Eu acho que esse daqui é um dos únicos mobs que eu consegui dar dano, véi, até agora É sério, mano? Ah, e eles sempre se multiplicam, velho Esse é o bug do... 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 do jogo, mano Desse mod Eles se multiplicam E agora o porquê? Eu não faço ideia Será que é esse aqui? E agora? F3... não, F3B Para ver qual é o certo Ah, não tem nem como ver qual é o certo Mas eu vou bater aqui, ó Ó, não é esse Não é esse, deve ser aquele lá, ó Aquele lá, ó Ou esse aqui E agora? Qual que será que é? Eu não sei, a gente tem que ver, mano Ah lá, é aquele lá Provavelmente é aquele lá Que ele está fazendo uma... Eita, preula, mano O cara simplesmente está destruindo até... Eita, a vida dele está se recuperando Nossa, olha o que ele fez com a vila Meu Deus, deixa eu tentar matar ele Nossa, olha o dano que a gente deu Nossa, olha o dano que a gente está dando Vai, sobe então, sobe Quero ver tu subir então Sobe então Cara, chato Vai Nossa A gente matou? Não, a gente não matou O cara está lá ainda, ó O cara está... Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse maluco, velho? Oxi Cadê o maluco, mano? Nossa, o cara simplesmente sumiu, velho O cara simplesmente sumiu Sério, o cara sumiu Vamos spawnar outro então Vamos spawnar outro E a gente vai pegar A espada do infinito, velho Que essa daqui tem um dano do caramba, galera Essa daqui tem um dano do caramba Essa daqui é o dano infinito Então vamos ver como é que vai ser O cara está indo aonde, velho? Oxi Onde que esse cara está indo, velho? Olha a espada, mano Essa espada tem muito dano Ah, o cara está indo lá na outra vila, mano Não vai na vila, mano Para de destruir Olha o rastro de destruição Que esse maluco está fazendo, velho Para, para 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 Deixa eu ver se eu consigo matar em um dano Não Não consigo Oxi A espada não funciona Nossa, eu levei o cara para muito longe, velho O cara simplesmente sumiu, velho O cara simplesmente sumiu Está lá no outro lado, velho Mas enfim, galera Vamos agora fazer um novo mundo E um pouquinho diferente Vamos deletar esse mundo aqui Tá Criativo Super flat Vamos tirar aqui, ó Village Vamos tirar o Village Tá E os presets Done Assim ele não vai correr atrás dos outros mobs, né Então vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Tá Eu acho que eu vou spawnar o bonecão do posto primeiro O bonequinho Tá Vou spawnar, acho que o Snow O Snow Golem E depois o Blaze Tá Vou spawnar o Snow Golem agora Porque o Snow Golem Ele é meio inocente Digamos assim, né Ele é meio inocentão Ele não vai te bater Nem nada Mas enfim Deixa eu ver, deixa eu ver É, ó Tô dando dano nele Não faz nada A gente pode matar ele Poder Nossa, mas a gente matou ele muito rápido, né, velho A gente matou o bicho Muito rápido, velho Muito, muito rápido Que isso Caraca, maluco A gente matou o cara simplesmente muito rápido, velho E ele vai ficar girando aqui pra sempre, é isso? Ah, não Ele tá diminuindo o tamanho Vamos ver o que ele vai nos dropar, né, galera Ó Não dropou nada, mano Que malandro, velho Não dropou nada Mas enfim Vamos spawnar ele novamente aqui, galera Ó Spawnamos o bichão E agora, galera Vamos esperar eles colocarem os minions dele E agora, aqui Colocamos Colocamos Meu Deus Meu Deus Ó a briga Eles estão levando lá pra cima Que isso Meu O Blaze é muito forte O Blaze é muito forte O Blaze é extremamente forte, galera Nossa, não dá, não Não dá Não dá O Blaze é forte O Blaze é extremamente forte, galera Meu Deus Vamos ver Olha isso O cara tá se comendo dentro O que que tá acontecendo? O Blaze não levou um dano até agora O Blaze não levou um dano até agora Eu não tô conseguindo ver a vida do bichão Não estou conseguindo ver a vida do bichão Ó, morreu Eu não creio, mano Esse cara é muito bom, velho O Blaze é muito forte, velho Vamos spawnar mais, então Vamos spawnar mais Spawnei uns 3 4 5 6 7 8 8 8 Blaze não 8 Snow Golem, galera 8 Snow Golem Ó Mano, eles tão levando muito dano ainda Eles tão levando muito, muito dano Muito dano Olha isso Mano Meu Deus, velho Eles tão morrendo ainda Caraca Nossa, olha isso, velho Meu Que loucurada Que loucurada, galera Olha o tanto de dano Que o Blaze está dando Só no Snow Golem, mano Não tem como O Snow O Blaze dá dano em área Ó, ele vai matar um Matou um já Matou um Matou dois Caraca Ele matou Mano, ele matou dois Já matou dois, galera E olha as bolinhas As bolinhas não chegam até nele Por isso que ele não leva tanto dano Matou mais um Ah não, são o mesmo Opa Mano Caraca, velho Ele é invencível Ele é invencível, mano Não tem como Não tem como Olha isso Ele não levou nenhum dano até agora Nenhum dano Vamos ver Vamos ver se a gente Chegando perto A gente consegue ver a vida dele Ai Fui expurgado pra longe Olha isso Ele ainda está tentando matar todos Meu O Blaze não se cansa O Blaze não se cansa, galera Caraca, velho Que loucurada Vamos acabar com isso, então Vamos acabar com isso Vamos acabar com isso Guest Iron Golem Turret, mano O Iron Golem vai dar um jeito nisso tudo Aqui Iron Golem Dá um jeito nisso, por favor Dá um jeito nisso Olha lá, mano Ele batendo em todo mundo Bateu Matou 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 o bicho Olha isso Ele está batendo neles Não, Iron Golem É pra ajudar Poxa, Iron Golem Era pra ajudar Olha os Os bichinhos Oita Gente, ele está batendo no Blaze Ele está batendo no Blaze Mano, ele não se cansa Ele está meio perdido, na real, né Ele está meio perdido Ali Deixa eu fazer o seguinte Ah, já está no Imp Mode Ó, vamos ver Olha lá Mano, o carinha simplesmente, mano Está matando todo mundo Ó, ó Foi pra cima dele, galera Foi pra cima dele Vamos ver Mano, o Iron Golem Não levou nenhum dano Até agora do Blaze O Blaze está levando dano Só que eu não estou conseguindo ver Infelizmente, galera Meu Deus O Blaze é muito forte, véi O Blaze é extremamente forte Vamos tentar aqui pegar algumas espadas Com alguns danos Pra tentar ajudar O nosso querido Iron Golem Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ó, ele foi lá embora Ele foi embora Ele foi embora Não Meu Deus Olha o dano que ele deu aqui no bicho agora Deixa eu ver Deixa eu ver se a gente consegue matar ele Ó, não conseguimos Mas assim a gente consegue, tá Assim a gente consegue Mano, o Blaze é extremamente forte E o Iron Golem está vindo pra cima dele Mas o Iron Golem é muito lerdo Mas ele está vindo Ele está vindo Ó, o Blaze foi pra cima, velho O Blaze não tem medo Que legal, gente O Blaze não tem medo, véi Vamos matar esse bicho aqui, ó Vamos matar esse bicho aqui Vai Dá licença Dá licença Dá licença Eu quero matar só esse aqui Deu, matei Matei Agora está o Blaze Contra o Iron Golem, galera Vamos ver o que vai acontecer Olha o tanto de fogo Que eles já colocaram aqui, galera Não tem como Ele simplesmente Muito forte, o Blaze, galera O Blaze é muito forte Vamos tentar chegar perto dele Olha isso O que ele está fazendo Ele está jogando os outros Iron Golems Pra cima, galera Meu Vamos fazer o seguinte Cadê? Vamos spawnar mais Um Iron Golem Titã aqui, galera Vamos ver Spawnamos mais um Mais um Mais um São quatro Iron Golems Versus o Blaze, galera Olha isso Estão fazendo um bang bang Com o cara, mano Não tem como, velho Não tem como Mano O Blaze é invencível, galera Bom Eu vou deixando o vídeo pra aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça, galera Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário E um favorito, galera E é isso E tchau Eita preula Mano, o cara não morre, velho O cara não morre Mano, o cara não morre